Alguns astronautas presos no espaço estão esperando por um final feliz para sua terrível jornada. Três tripulantes da Estação Espacial Internacional podem não conseguir voltar para casa devido a problemas a uma espaçonave russa. Depois que sua espaçonave sofreu graves danos, um grupo de astronautas ficaram presos em órbita ao redor da Terra. Eles podem ser enviados de volta para casa em uma nave de resgate, mas há um problema. São apenas quatro assentos para sete tripulantes. Por esse motivo, três deles podem realmente ficar no espaço. Isso parece até um enredo de suspense de um filme de Hollywood, como o filme Gravidade, de George Clooney e Sandra Bullock. Mas infelizmente, isso não é ficção, e sim vida real. Mas o que realmente aconteceu com esses astronautas? E como a SpaceX de Elon Musk entra na história? E Elon Musk resgatará os astronautas? Vem comigo, que no vídeo de hoje vamos te contar tudo e qual foi a intervenção de Elon Musk da SpaceX para a resolução desse problema. Seja bem-vindo ao canal Elon Musk Brasil. Meu nome é Diogo, e se você gosta de conteúdos como esse, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. A espaçonave russa Soyuz sofreu um vazamento que está impedindo o retorno de três astronautas dos sete que estão atualmente na Estação Espacial Internacional, a ISS. A NASA entrou em contato com a SpaceX, sua parceira comercial, para ver se eles podem devolver os tripulantes adicionais a bordo do Dragon, em caso de emergência. Além disso, a NASA avaliou a extensão dos danos à espaçonave Soyuz, e determinou se ela ainda é capaz de transportar ou não os astronautas de volta para a Terra. E acrescentaram que a viagem de volta da ISS à Agência Espacial é um grande desafio, uma vez que a cápsula Soyuz russa sofreu danos considerados grandes demais para serem reparados. A NASA vai ter que contar com outra espaçonave para resgatar os astronautas encalhados, ou usar a espaçonave Dragon, da SpaceX. A espaçonave Soyuz transportava o astronauta da NASA, Frank Rubio, e os cosmonautas russos Dmitry Petalin e Sergei Prokopiev, além de dois outros membros da tripulação que foram usados para transportá-los para a ISS. Em setembro, enquanto estava estacionada na ISS, a espaçonave Soyuz presenciou um vazamento significativo de refrigeração, que levou alguns especialistas concluírem que ela não é mais capaz de voar com segurança. A única outra espaçonave em órbita é a Dragon, da SpaceX, que chegou à ISS em outubro, com uma tripulação de quatro astronautas, incluindo dois da NASA, um canadense e um russo. Preparando um plano de fuga, essa tripulação poderia escapar no Dragon, caso a ISS precise ser evacuada. No entanto, não haveria fuga para três astronautas. A agência espacial russa ainda está determinando o grau de dano da Soyuz, bem como sua origem potencial. Um vídeo gravado em 14 de dezembro mostrou o refrigerador da nave vazando para o vácuo do espaço, através de um orifício no tubo que era inferior a um milímetro de largura. Acredita-se que o dano tenha sido causado por um micrometeorito, ou um pedaço muito pequeno de lixo espacial. Em ambos os casos, há perigos consideráveis envolvidos na operação da nave. Entrar novamente na Soyuz é considerado inútil, na opinião de Tomás Oskoba, um ex-executivo encarregado pela segurança dos voos espaciais na Agência Espacial Europeia. Conforme ele afirmou no site Space.com, onde ele disse, Devo assumir que o sistema de refrigeração ativo da espaçonave Soyuz foi comprometido, e como resultado, a Soyuz não está mais disponível para a operação. É apenas minha opinião pessoal, mas se for verdade, temos um problema sério na estação espacial, porque estamos perdendo o sistema de fuga da tripulação. Os astronautas a bordo da mais recente espaçonave Dragon da SpaceX utilizam trajes personalizados sobre medida, e os astronautas a bordo da ISS não caberiam em uma cápsula da SpaceX por conta disso. Qualquer operação de resgate exigiria outra missão solo da Soyuz, para assumir a liderança e resgate. O curso de ação mais provável é a Rússia voar até a próxima espaçonave Soyuz, que está programada para decolar no final de fevereiro, sem tripulação, permitindo que os astronautas retornem na nave vazia. Escoba, o atual presidente da Associação Internacional para o Avanço da Segurança Espacial, é cético de que isso possa ser feito, onde ele diz não acredito que a Soyuz seja capaz de acoplagem totalmente autônoma. Acho que pelo menos uma pessoa precisa estar envolvida. E pessoal, se esse for o caso, a Rússia teria que enviar duas espaçonaves com humanos para resgatar os astronautas da ISS para de volta à Terra. Enquanto isso acontece, os três astronautas a bordo da Estação Espacial devem suportar vários meses de ansiedade. A possibilidade de que a ISS possa ter um problema naquele momento e exigir uma evacuação é sempre uma consideração. Um satélite russo foi destruído em um teste de míssil que chegou perigosamente perto da ISS, forçando dois astronautas da NASA a adiarem sua caminhada espacial planejada no final de novembro. Propulsores e foguetes tiveram que ser disparados pela ISS um mês antes para evitar uma possível colisão com outros detritos. E essas ocorrências servem como um lembrete importante dos perigos do voo espacial na atmosfera da Terra. E se você acha que é um exagero dizer que esses astronautas estão em perigo e que nada pode acontecer, tem uma péssima notícia para você. Para quem não sabe, 19 astronautas já ficaram perdidos no espaço desde 1971 e não sobreviveram. Então existem muitos riscos na exploração espacial. E o pensamento mais aterrorizante é a possibilidade de ficar sozinho no espaço sem chance de ser salvo. A missão Apolo 13, que foi cancelada há 50 anos, foi a missão que chegou mais perto de um desastre como esse. Embora os 12 homens que pisaram na Lua estivessem cientes de que não havia caminho de volta se seu equipamento falhasse. Após uma explosão a quase 322 mil quilômetros da Terra, os três tripulantes do controle de missão da NASA foram os únicos que conseguiram voltar inteiros com uma nova espaçonave. Além de todos os riscos associados. Atualmente, o programa Artemis promete enviar os homens de volta à superfície da Lua até 2024. O módulo lunar que ofereceu aos três membros da tripulação da Apolo 13 um refúgio salva-vidas em sua viagem de volta não estará disponível nem como backup para Artemis. E a questão de saber se um resgate pode ser alcançado está novamente na mesa, com um número crescente de partes interessadas. Em 1961, as Nações Unidas criaram o Tratado Espacial Externo, que determina que o astronauta de um estado deve ajudar os de outro, caso encontrem dificuldades no espaço. Os Estados Unidos têm os recursos necessários para realizar resgates no espaço. Isso porque os Estados Unidos são a nação líder mundial em viagens espaciais. Se entrarmos em detalhes sobre a espaçonave Dragon, por exemplo, ela foi criada pela SpaceX de Elon Musk para transportar astronautas para a ISS e foi construída como parte da estratégia da NASA para transições de missões. De acordo com Elon Musk, sua empresa inovadora SpaceX sempre teve o voo espacial humano como seu objetivo principal. Desde a aposentadoria do ônibus espacial em 2011, o Dragon foi o primeiro veículo a decolar da Terra nos Estados Unidos. Então, quando o programa do ônibus espacial chegou ao fim, a NASA não tinha nenhum veículo de substituição disponível. Como resultado, a agência espacial teve que confiar na Rússia para transportar astronautas americanos para a ISS. Nesse período, desenvolveram veículos para substituir aqueles. E a partir de setembro de 2021, a tripulação Dragon foi utilizada para missões totalmente privadas, que enviaram astronautas amadores ao espaço. A espaçonave SpaceX Dragon é uma espaçonave reutilizável, usada principalmente para transportar carga e tripulação para a Estação Espacial Internacional, sob o Programa Comercial de Tripulação e Carga, a CRS, da NASA. A espaçonave Dragon consiste em uma cápsula pressurizada e um tronco não pressurizado que pode transportar carga, suprimentos e experimentos científicos para a ISS. A espaçonave é lançada do foguete Falcon 9, da SpaceX, e pode retornar à Terra mergulhando no oceano ou pousando em um solo sólido ou usando seus propulsores Super Draco. O Dragon também foi usado para lançar uma série de cargas comerciais e missões de satélite. A espaçonave passou por várias atualizações e interações ao longo dos anos. E a primeira espaçonave Dragon foi lançada em 2010, e só era capaz de transportar carga para a ISS. O Dragon 2, também conhecido como Crew Dragon, foi desenvolvido para transportar humanos e foi lançado pela primeira vez em 2019. O Crew Dragon está equipado com um sistema avançado de suporte à vida, um sistema de fuga de emergência e um interior redesenhado para acomodar os membros da tripulação. Além de suas missões para a ISS, a espaçonave Dragon também foi usada para várias outras missões espaciais. Por exemplo, em 2012, a espaçonave Dragon se tornou a primeira espaçonave de construção privada a atracar na ISS. Em 2019, o Crew Dragon concluiu com sucesso um voo de teste não tripulado para a ISS. E em 2020, completou seu primeiro voo tripulado. O Demo 2, retornando às capacidades de voo espacial tripulado aos Estados Unidos após quase uma década. A SpaceX continua a desenvolver a espaçonave Dragon, com planos de usá-la para missões lunares, como parte do programa Artemis da NASA, e para viagens ponto a ponto na Terra. A empresa também está trabalhando em uma versão da espaçonave Dragon, que pode ser usada para viagens interplanetárias, chamada Starship. Então o que nos resta agora é esperar para ver se os astronautas serão resgatados, e se a espaçonave de Elon Musk realizará essa missão. Mas qual que é a sua expectativa? O que você acha que vai acontecer? Vou te apresentar agora o Smartwatch X8 Max. É o novo lançamento mais completo e com o melhor custo-benefício do mercado hoje. Ele tem multifunções, navegação melhorada e inúmeras interfaces. Você pode garantir ele hoje mesmo com um super desconto na loja Cloud Importados. E utilizando o cupom ElonBrasil10, você ganha 10% de desconto. E o melhor de tudo é a garantia incondicional de 14 dias. Caso você não goste do smartwatch por algum motivo, eles devolvem 100% do seu dinheiro sem questionar. Então o maior risco que você corre é de perder essa oportunidade. Então corre lá e aproveita. A oferta é válida enquanto duram os estoques. E olha isso. E olha isso.